Bebo pinga Bebo pinga Bebo pinga Sem parar Mas eu bebo Bebo pinga Bebo pinga Bebo pinga Sem parar Eu bebo pinga, o pinga não cai Pois segura a cabrinha, segura não cai Eu bebo pinga, o pinga, pinga não cai Pois segura a cabrinha, segura não cai Lá na olabica eu sou provador Dá cachato que eu bebo, pego até doutor Se você não acredita, chegue pra provar Vai beber um copo cheio e não vai tomar Bebo pinga Bebo pinga Bebo pinga Sem parar Mas eu bebo Bebo pinga Bebo pinga Bebo pinga Sem parar Bebo pinga Bebo pinga, o pinga não cai Pois segura a cabrinha, segura não cai Pois segura a cabrinha, segura não cai Pois segura a cabrinha, segura não cai Lá na olabica eu sou provador Dá cachato que eu bebo, pego até doutor Se você não acredita, chegue pra provar Vai beber um copo cheio e não vai tomar Pois segura a cabrinha, segura não cai Bebo pinga Bebo pinga, bebo pinga Bebo pinga Sem parar Mas eu bebo Bebo pinga Bebo pinga Bebo pinga Sem parar Mas eu bebo Bebo pinga Bebo pinga Bebo pinga Sem parar Mas eu bebo Bebo pinga Bebo pinga Bebo pinga Sem parar Mas eu bebo Bebo pinga Bebo pinga Bebo pinga Sem parar Mas eu bebo Bebo pinga Obrigado.